Estas últimas horas foram de luto e tristeza após a morte de um querido, que infelizmente, pessoal, acabou nos deixando no auge de seus 58 anos de idade. Esta notícia deste falecimento acabou sendo anunciada nestas últimas horas, e eu já trago todos os detalhes desta perda que foi bastante sentida por sua família. Vou te contar quem foi que veio a falecer, eu já trago todos os detalhes. Também uma notícia envolvendo Angélica, apresentadora de grande renome, de grande sucesso. Chega agora esta informação na qual acaba envolvendo a famosa artista. Além disso, uma informação acabou de ser anunciada, acabou de ser confirmada nestas últimas horas envolvendo Zezé de Camargo. Chega agora, pessoal, esta informação, chega agora esta notícia na qual acaba envolvendo o famoso. Mas antes, pessoal, antes de eu trazer todos os detalhes de todas estas informações, eu só peço a você que deixe o like, se inscreva e também ative o sino das notificações, para que você não venha perder nada, para que você não venha perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo confirmadas às pressas. Ei, você, quer trabalhar em casa sem aparecer? E o melhor, no automático? Clique no link que está no primeiro comentário fixado e tenha resultados como esses todos os meses. Uma notícia acaba de ser anunciada, acaba de ser confirmada nestas últimas horas, na qual envolve o nosso querido cantor sertanejo Zezé de Camargo. Esta informação, pessoal, acabou de chegar. Isso porque a influenciadora digital Graciele Lacerda teve que lidar com um comentário inusitado de um fã em uma publicação compartilhada em suas redes sociais nesta última sexta-feira, dia 2, durante sua viagem aos Estados Unidos com seu noivo Zezé de Camargo. Posando em um bairro de Miami, na Flórida, Graciele escreveu na legenda, passeando pelo design discreet. Enquanto muitos internautas pessoal deixaram elogios nas fotografias, um comentário chamou a atenção, expressando descontentamento e acusando Zilu Godoy e ex-esposa de Zezé de Camargo de afastar os filhos do cantor sertanejo. A fã escreveu, Já admirei muito, mas hoje não sou sua fã, fã dos filhos de Zezé e da história deles. Espero que a justiça seja feita e que ninguém, nem uma mãe, possa separar pais e filhos. Graciele Lacerda surpreendeu ao responder, desmentindo a suposição. Fique em paz, eles não estão separados. Beijos. Vale destacar que Zezé de Camargo tem três filhos com Zilu Godoy. Vanessa, Camila e Igor. Os recentes capítulos das polêmicas envolvendo a família Camargo incluíram a exposição pública de Ambiele Iruá, noiva de Igor Camargo, filho de Zezé de Camargo, alegando que Graciele teria criado um perfil falso para difamar membros da família. Isso incluía Zilu Godoy, Vanessa Camargo. Após o escândalo, houve tensões na família, com Zezé permanecendo ao lado de Graciele. Igor, filho do músico, foi supostamente demitido de suas funções administrativas na carreira musical do pai, o que foi desmentido posteriormente pelo próprio Zezé. Em dezembro do ano passado, Igor expôs mais prints do perfil falso criado por Graciele Lacerda, criticando membros da família de seu pai. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre toda esta polêmica envolvendo Zezé de Camargo? Qual é a sua opinião em relação a tudo isso? Deixe aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia. Chega agora uma informação, chega agora uma notícia envolvendo Angélica. Essa informação acabou de ser anunciada, acabou de ser confirmada nestas últimas horas. Isso porque Angélica revelou em uma entrevista à Eliana, que já considerou a possibilidade de fazer uma cirurgia para remover uma pinta, que hoje é considerada uma de suas marcas registradas. A apresentadora compartilhou essa confissão em uma entrevista, que será transmitida hoje, neste domingo dia 4, no programa da Eliana. Ela admitiu e disse, eu quis tirar sim. Nas fotos que eu fazia desde pequena, eles maquiavam as pintas. Quando eu entrei na televisão, para mim, isso seria um problema, porque eu era modelo e eles me maquiavam. Angélica mencionou que chegou a procurar cirurgiões especializadas para realizar o procedimento, mas mudou de ideia devido ao carinho do público. A pinta começou a ficar famosa, as pessoas começaram a gostar e eu comecei a gostar também. Ainda bem que não tirei, acabou afirmando a apresentadora. Ela destacou que a pinta se tornou uma marca atualmente e é algo que o público identifica como uma característica dela. Minha pinta tem um médico que voltou todo ano. É uma pinta de estimação, acabou concluindo Angélica. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião em relação a esta fala da famosa? Deixe aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia. Agora, chega uma informação, uma informação de luto, uma informação de tristeza que infelizmente foi anunciada. Veio a perder a sua vida agora, pessoal, nestas últimas horas. Infelizmente, o vereador Wilson José Feiden, de 58 anos, faleceu na manhã deste sábado, dia 3, na localidade de Linha Arnold, no interior de Santo Cristo. Ele representava o Partido Trabalhista, o PT, como vereador no município de região noroeste do Rio Grande do Sul. O político deixa sua esposa e três filhos e seis netos. De acordo com informações da Brigada Militar, ele estava trabalhando em uma lavoura de milho quando teve as pernas sugadas por uma enciladeira, uma máquina agrícola. Apesar dos esforços do operador do trator, que operava equipamento para resgatá-lo, o vereador não resistiu aos ferimentos e veio a falecer no local. Além de sua atuação como vereador, Feiden também era servidor público do município, trabalhando no setor de obras do interior. Ele foi eleito para o Legislativo local nas eleições de 2016 e 2020, tendo-se aposentado em dezembro como servidor público. A Prefeitura e a Câmara dos Vereadores de Santo Cristo expressaram pesar pelo ocorrido, decretando o luto oficial de três dias na cidade. O vereador foi velado na Câmara Municipal. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre essa terrível perda deste vereador, né? Wilson José Feiden, que morreu após essa fatalidade que, infelizmente, acabou acontecendo.